É o canal do Sino Odeste falar da Copa do Brasil aqui do esporte em cifra, onde foi eliminado ontem pelo alto lá no Piauí por 1 a 0. Primeiramente agradecer a Deus por fazer mais esse vídeo para vocês, na condição de fazer esse vídeo para vocês, a você que é inscrito, você que está se inscrevendo e vai se inscrever aí, você que visualiza. As bênçãos de Deus estejam na vida de vocês, na vida de seus familiares, em todos os seus caminhos. Mas inscreva-se no canal, quando você se inscrever naquele nome do meu mesmo lá, deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação do canal e deixe seus comentários no vídeo aí. Vamos falar da Copa do Brasil, do esporte que é cifra. Um esporte que não jogou muito bem, estava só aquele atumato do jogador e foi batido aí pelo alto, lá no Piauí, lá no campo do alto. Jogou 1 a 0 com um gol de Betinho. O esporte jogou o primeiro tempo, jogou lá muito bem essas coisas, deu um ataque aí, o esporte também deu um ataque, mas não terminou o primeiro tempo 0 a 0. Na volta, para o segundo tempo, o esporte continuou naquele mesmo ritmo, sem aquela força de ataque, porque depois que o Michael, o Chão saiu do ataque aí, o esporte deu uma queda tremenda aí. O Michael era quem fazia os gols do esporte. Tem aí o Luciano Júlio, jogou um direitinho aí, o Thierry jogou direito, o Maílson. Mas o Thierry onde? Falha aí, o esporte perde para o alto com um gol de Betinho. Depois do gol, o esporte foi para frente. Também o alto fez 1 a 0, contou aquela retaca ali, porque o esporte jogava para o empate, para o esporte empatar, o esporte chutou mais bola. Florentino fez esporte substituindo uma vez aí, porque esse Rudrigão, que eu nunca perdi tanto gol que nem esse Rudrigão, perde muito gol e foi e saiu. Aí depois o gol foi para cima, o Rudrigão perdeu gol e saiu e perdeu gol aí, mas não deu. Não teve a competência de colocar a bola para ver. E o alto teve a competência só, mas só pegou, elimina o goleiro, perde no grande, saiu na primeira fase, já tem saído o Náutico, o Salgueiro, mas ainda bem que o Salgueiro saiu para o Santos, o Náutico, o Tocantinópolis no esporte para o alto. Crise no esporte. Tem que melhorar o time. Com esse time aí, não vai chegar a canto nenhum. Vem aí, o brasileiro é bem pesado mesmo, tem que fazer contratações, ver onde ele está sendo as falhas, o Evo, parece que Florentino foi dispensado. Contratou um treinador de raça mesmo, porque Série B, está pesado, é Grêmio, é Cruzeiro, é Vasco, é Náutico, é CRB, é CSA, o próprio esporte, Chapecoense, Barria, tem peso. Tem peso e com esse time, se melhorar, vai lutar para não cair. Toma cuidado aí, diretoria do esporte. Abre o olho. Eliminado pelo alto. Vai dizer que futebol é delicão, né? Não é eliminado pelo alto, é delicão. Mas só que o patamar do esporte é mais cima, mais... Mas é isso aí. Futebol ganha, perde ou empate. E pensar que ele ia ganhar a qualquer momento, se enganou. Perdeu, foi eliminado, perdeu o grano. Crise. Treinadores pensaram. Joga, tem muitos jogadores ruins aí também. Esse Rodrigão perde gol pra caramba. E o cara perdeu o gol, sentava de pé no topo, assim, não vai chegar pra Deus. Vai lá na minha página no Facebook, arroba o Senor das 1. Instagram é o Senor das 2. Playlist, eu vim lá, tá no centro do dia mesmo. É isso aí, o esporte eu tô com o segundo tempo, mas... Depois que levou o gol, foi que foi pra frente e até o início. Ele teve um lance bom aí, chegou até perto de empatar, o Rodrigão chutou, o Zagueiro tirou na linha e o Rodrigão chuta pra fora, pede o bufeio e não deu. Felizmente não deu. Fica para o próximo ano, outra vez, porque 10, esse ano, tá eliminado. Agora esse porto só tem, só tem Cova do Nordeste e Camara do Pernambucano. Na Cova do Nordeste também não tava essas coisas todas. No Pernambucano tá com nove pontos aí, em quinto lugar. Não, não estava ainda bem. É a bíblia. É na luta, é na guerra. Tem que ser na guerra, tem que ser na luta, tem que ter sangue. Pra dar vitórias. É sair, sair, os times daqui, você tá com o Nauteste e Camara do Pernambucano, e o Valentim voou. É isso aí. Falei da Copa do Brasil, do Esporte Recife, o Leão da Ira, que foi eliminado pelo autos do Piauí. Agradeço a Deus por ter feito esse vídeo pra vocês. Pra ser você que vai nos realizar. Um abraço a todos os torcedores brasileiros, Pernambucano, Maldestino. E a você, Rubro Negro, mesmo de cabeça quente aí. Mas é na calma. Tu vai melhorar aí. Fiquem todos com Deus. Seguem bem-vindos a esse canal. Que sempre vocês sejam bem-vindos, cara. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. É ser na verdade. Um abração a todos os Rubro Negro aí. É na luta, Rubro Negro. Não é porque perdeu a partida que melhora. Vamos lá.